Na região central, o embarque será na Avenida Paulo Fontes, embaixo da passarela, e a tarifa R$ 7,00. Para o leste da ilha, embarque também na Avenida Paulo Fontes, embaixo da passarela, e a passagem R$ 9,00. Para a área continental, os usuários devem embarcar na Avenida Paulo Fontes, em frente ao Terminal Rita Maria, pagando R$ 7,00. Para o sul da ilha, o embarque será feito ao lado do Terminal Cidade de Florianópolis, com tarifa de R$ 9,00. Já para o norte da ilha, os passageiros devem embarcar na Avenida Paulo Fontes, em frente ao Camelódromo, ao custo de R$ 9,00.